Olá pessoal! Hoje eu estou mais uma vez com o Spelld, que recebeu uma atualização gráfica e está muito na cara. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Isso é tão lindo! Assim, eu já tinha adorado o jogo antes, né? Tinha achado uma graça. Agora com essa utilização gráfica, ele está muito fofo. Ai, 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 pera, 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 pera. Ele está andando sozinho, tá? Ai, sapinho! Ai, é tão bonito agora. Ai, não. É muito mais bonito. Tem um ganso, um ganso não. Acho que é um cisne, né? Então, o jogo, ele basicamente, você vai limpando o... Isso é um barco que vai limpando os oceanos, né? Você está vendo que tem vários olhos, e quanto mais você limpa, mais o ambiente vai ficando bonito, né? Ah, ia de botar umas fazendinhas! Que coisa fofa! E ai, você vai ganhando dinheiro por ter limpado. Ganhei 9 só até agora. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não, 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 não. Eu não sei se é porque a pessoa que faz isso mora num barco, mas eu acho que é real demais o fato de você ligar o barco e andar sozinho pra frente ou pra trás. Eu tenho que botar pra frente ou pra trás, sabe? Acho que é muita realidade, no meu gosto. Vamos limpar. Ai, que lindo esse fundo do Mark ficou. Totalmente limpo. Nossa, ficou lindo demais. O que eu posso melhorar? Pronto, melhorei o pegador. Tem restos ali de prédios com painéis solares. O que será que aconteceu nesse mundo? Tá, achando, não, 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 não. Acho que eu vou melhorar, acho que o próximo que eu vou melhorar vai ser a velocidade desse barco. Matataluga! Não, 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 não Gente, eu sou muito ruim Como é que eu vou fazer para levar esses troços? Eu estou muito cansado disso O que eu acho interessante é que mesmo que eu indo de costas, ele limpa, ele pega Ah, encheu-se, beleza Deixe-me, deixe-me Eu tenho que empurrar esses recicláveis O que eu faço? O que eu vou melhorar? Acho que eu vou melhorar o... Vamos ver Eu vou melhorar a velocidade Ah, que bonitinho, eu acho que ele deu um parão só lá E aumentar a... Pronto Capacidade Ah, uma dataluga lá embaixo Será que é porque eu liberei elas? Será que os animais que eu ajudo, eu acabo liberando eles para aparecerem? Os animais que eu ajudo, eles aparecem... Underwater ou algo? É... 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 O que estou fazendo? Eu não sei o que estou fazendo mais não. Vamos para cá primeiro. Acho que vou melhorar a velocidade, apesar dos pesares. Ai meu Deus, que lindo. Eu amo a cor azul. Gente, esses olhos são lindos demais. Uma graça. Volta para trás, para trás, para trás. Estou aumentando a velocidade? Não parece que estou. Olha um patinho. Eu acho que seria interessante se, apesar de encontrar um animal, eles tiverem um rio. Para o cachorro ou algo assim. Acho que seria interessante se, depois que achasse o animal, eles fizeram um barulho. Eu vou botar no final do vídeo o link do antigo que eu joguei primeiro. Vou fazer a comparação. Estou terminando, certo? Foi. Vamos lá. Ah, agora eu vou descobrir que tem como você limpar em costas. Eu vou jogar água nas paredes. Gente, os bichos estão nadando no olho. Olha o olho. Já está melhorando, já está melhorando. Não, 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 não. Oh, meu Deus. Como é que eu vou ser tão ruim assim? Ah não, 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 não. Vamos aumentar isso aqui. Tá ridículo já. Então, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre o seu negócio. A pessoa que está fazendo esse jogo largou, se não me engano, os estudos. Acho que é faculdade, né? Porque lá fora a faculdade é paga. Aqui no Brasil é de graça. Aí largou os estudos porque queria fazer um jogo. Mas porque essa pessoa mora num barco. E queria fazer alguma coisa que o foco fosse limpeza do oceano, sabe? E achou essa forma. O primeiro... Eu vou tentar botar o link do vídeo pra vocês verem. E aí, se eu não me engano, depois que lançou a primeira demo, uma amiga dessa pessoa se ofereceu pra ajudar. Fala assim, olha, eu posso fazer a parte gráfica se você quiser. Alô, um trago. Pode fazer, mas posso ajudar na parte gráfica. Tá? Aí... Agora estamos tendo... O gráfico é tão ruim assim, gente. Tipo, só W, A, S, D no jogo. E o espaço na hora de limpar as encostas. Só. Eu acho que é muito lento agora. É lento do que foi na outra demo. Estou louco. Ah, tem uma ali. Aí, cara. Isso me estressa. Mesmo eu tentando empurrar e tal, ele continua faltando coisa. Agora sim, agora está um vroom vroom. Você vê que a água é em comparação com a outra água. Nossa, eu achei isso muito bonito. Oh! Você vê, o que está acontecendo? Ah! 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 Dei uma limpada ali. Consegui dar uma limpada. Já consegui dar mais uma limpada. Gente, vamos para cá rapidinho. Olha, tem mais coisa para cá. O que é aquilo? O que é isso? Um rato! Ahhh! Hum... Será que eu... Da outra vez, eu acho que a demo acabava aqui, depois dessa fase. Não sei se há a possibilidade de ter aumentado, tá? Porque não sei se foi só gráfico, gráfico mesmo. Tipo, para você ver a diferença entre a demo antiga e essa. Ou se eles conseguiram adicionar mais uma parte da demo. Vai demorar um pouquinho mais. Ah! Ah! O que é isso? Não sei se não. Eu não sei se eu estou fazendo mais uma temática. Eu vou morrer de uma tartaruga Eu acho que eu consigo chegar nos 40 Tem alguma coisa para cá? Ali, ali, ali Não sei se dá para ver, mas... Tem uma garrafa aqui Olha o barulho Não, a garrafa ficou... Deixa para lá Vamos lá Eu não sei se vai acabar agora a demo Não Vamos ver A demo continua, não Olha que susto Oh meu Deus, olha o tamanho Ok Então a demo foi do mesmo tamanho Só para ver o gráfico diferente Muito mais bonito Sinceramente, o joguinho já tinha o seu estilo bonitinho Mas agora está muito mais bonito A grama Ou a água Muito melhor E realmente, ainda continuo com muita vontade de jogar Então é isso Gente, está rolando a demo Do Spilled Com um update gráfico Tá? E eu vou botar o link do vídeo antigo Para vocês verem Tá bom? Tchau, tchau Tchau